Estamos aqui Será amor? Tudo caro, tudo caro Cerveja cara Pate pro Casono aí, gritando Não tem brama não amor Do outro lado? É nós aqui, estamos aqui Procurando a cerveja brama Porque minha amiga não bebe Outra cerveja Amiga Cal não bebe outra cerveja Ela bebe? Brama Luzinete da Marzena do Santos Um abraço aí pro meu amigo Derramado Alô Derramado, é isso aí Derramado Aqui é tampa na tampa do litro Boca pra riba e boca pra baixo Deitada Derramado é gente boa Tchau Obrigado Pai não quer lá pra ela chamar Oh Goiânia As vezes que eles As lindas que eu já cheguei Tô passando numa sessão aqui top demais Cadê? Aqui Agora tem Brama Show Brama Show Brama Show Não tem caixinha não? Aqui ó Olha a caixinha aqui ó Caixinha Não, essa é boa demais burro O que é a caixinha? O que que são? Leva aquela ali ó Aquela levou a caixinha mais rápido O que? A caixinha Vai tomar Brama também? Ué, toma Tem frescura pra cerveza, né Estamos aqui pra tomar uma cervejinha Curtindo aqui Eu não bebo Quem? Eu não bebo Bebe não A galera lá embaixo Eu bebo Bebe só suco Bebe Suco Deixa eu gravar vocês lá Não faça uma abuna não É isso Você vai ver Você tá vindo no mercado? Bora Eu não tô Não tô matando Não tô roubando Muito ao contrário As coisas estão muito caras aqui Será se essa mozinha da monetização no meu canal? Que tá estourado Se inscreva no meu canal Mozinha? Se inscreva no meu canal Luzinete? Se inscreva no meu canal, gente Aqui é todo mundo vagabundo Ninguém quer trabalhar Só quer viver de Mentira, não trabalha De Youtube Ah, mentira Entendeu? O negócio de Youtube aí Pra quem não gosta de trabalhar É um Um sucesso Acorda meio dia aí, ó Massa demais Não, para com isso Não, medindo Quatro horas da tarde Ah, tá, muito bem Ah, eu já ia descer a mãozada aqui Pra quem acorda meio dia Quem acorda meio dia, pá Quem acorda é quatro horas da tarde mesmo Aí, ó Tá barato, ó Tá barato É o arroz que eu gosto Camil Camil Aí dentro 159 Tá assim, barato Eu sou mais arroz cristal É bom também, ó Aí dentro Vambora É isso aí, galerinha Um abraço Se inscreva no meu canal Deixa seu like Se você gostou, deixa seu like Deixa seus comentários aí embaixo Para a gente Certo? Tchau 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 É nóis Um abraço